Música Estamos na Brick, Mármores e Pedras Nobres, com Guto Brick, diretor comercial. Guto, há quanto tempo eu não vim aqui, mas está linda a loja, fiz até questão de filmar. Ah, Nelson, mais uma vez aí, vocês são muito bem-vindos aí, o seu público é muito bem-vindo aqui na Brick. É, realmente, esse tempo aí deu para que a gente trouxesse mais novidades aqui para vocês. Nós acabamos de receber mais um container, tá, lotado de metais da Vitale. Vitale que é o metal com design italiano, que é a importação exclusiva nossa. Então, eu queria convidar vocês aí, o seu público, os arquitetos, os decoradores, os engenheiros, o público final, você consumidor final, que está em vista aí de comprar ducha, ducha de teto, torneira monocomando, aquelas torneiras que saem água quente e fria, que parece um robozão. O que acontece? Vem para cá, vem aqui na Brick, vem conhecer essa linha. Nós estamos aqui, temos um estoque aqui fantástico, tudo a pronta entrega. Questão de pagamento, nós temos aí um parcelamento super legal, tá, nós aceitamos hoje aqui todos os tipos de cartões de crédito também. E convidar o teu público aí, Neuza, para estar vindo aqui, conhecendo essa linha de metais, não compre metais sem antes vir aqui conhecer a linha de metais da Vitale aqui na Brick. E outra coisa que eu chamo mesmo, vem aqui, é a linha nossa de porcelanato. Nós temos hoje um estoque aí de quase 4 mil metros quadrados a pronta entrega e é um porcelanato de 1 por 1, 80, 80 e 1,20 por 60. São maravilhosos. Eu acho que o público quando vem aqui, muitas vezes a gente até brinca, né, o pessoal vem aqui que já fechou, fala, mas não é possível, como vocês não anunciaram isso? Então nós estamos aqui no teu programa, batendo nisso, vem para cá, conhece o nosso material, olha, pega, analisa, faz o teste que você tiver que fazer aí com o nosso material. Eu tenho certeza, vocês vão adorar, tá? E a Brick fica aqui na Castelo Branco, 1045 aqui na Lagoinha. Telefone é? 3629-3666. Vale a pena vir aqui. E eu posso falar para vocês, ele estava me mostrando as plantas que ele está fazendo, as casas, tem casas aí de cinco suítes, ele está fazendo tudo, uma beleza. Ah, Neuza, isso aí é um trabalho aí que ao longo do tempo a gente vem conquistando a credibilidade aos nossos clientes, aos parceiros que nós temos. E isso aí são projetos que a gente desenvolve junto com o arquiteto, desenvolve junto com o cliente. E outra, o estoque nosso de mármore aqui é um negócio assim de cair o queixo, não é porque nós somos da Brick, não, é porque eu convido vocês para checarem isso. Vem cá ver a quantidade de material, quantidade de material diferenciado, quantidade de material com superfície trabalhada. Eu queria convidar, vem aqui, conhece, traz teu projeto aqui. E hoje a nossa linha de máquina, os nossos acabamentos são todos automatizados. Eu acho que é uma coisa, é isso aí que vem fazendo com que o público, sabe, dá uma opção de vir aqui na Brick e entregar para a gente, não só um projeto, mas o sonho que está construindo, fazendo, projetando. Tá bom, obrigada, viu? Obrigado, Eureza. Eureza. Eureza.